A Mata do Bessaco é muito fria, parece que estamos no paraíso. Depois sempre podemos passar pela loja e levar assim umas lembranças, um doce, um chá e para ficar mesmo em grande e podermos descansar, nada melhor do que as casas do Bessaco onde eu me encontro. Junto à lareira, dormimos, mas no dia seguinte com calma voltamos para o local. No meu caso da Lisboa, vocês para onde quiserem.